A apresentadora divulgou hoje a capa da sua nova revista, onde confirma a sua saída da TV. Após uma semana de especulação, Cristina Ferreira confirmou esta quarta-feira, dia 29, que vai deixar a TV. A apresentadora, que já tinha prometido revelar hoje uma grande novidade, divulgou na sua página e Instagram a capa da revista Cristina do mês de setembro, onde se despede oficialmente dos seus dois companheiros televisivos, Manoel Luiz Rocha e Pedro Teixeira, com quem trabalhava na estação de Quiluas de Baixo. A capa da memória e do amor, escreveu Cristina no Instagram, partilhando uma foto da publicação. Adeus, que não é para sempre, pode ler-se na capa da revista, que estará nas bancas na próxima sexta-feira.